Oi, negas! Tudo bem? Vídeo de hoje é mais um vídeo de compras do mês. É o primeiro... A primeira compra do mês... Aliás, a primeira compra do ano, né? Eu vou fazer pra vocês, aliás, pra mim. Vou mostrar pra vocês. Nossa, hoje tá difícil, né? Agora são 10 horas. É... Eu vou no Mercadão. Mercadão que fala? Mercado de atacado. É... Eu já fiz aqui a listinha das coisas. E aí eu vou comprar... Meu, tá faltando muita coisa. Não tem leite. Eu já nem tomei café, porque não tem leite. Preciso comprar macarrão, arroz, feijão... Gente, olha aqui. Quebrei a minha lente. Tive um surto. Arranquei todo o gel da minha unha e cortei a minha unha, tudo com o dente. E aí quando eu fui ver, lascou a minha lente aqui. Mas eu vou arrumar segunda-feira. É isso, gente. Ó, vou mostrar o armário pra vocês terem uma noção. De como tá bem vazio, ó. Tá bem vaziozinho. Vou comprar umas coisas. Também não posso comprar muita coisa, porque é muito pequeno o espaço. E sempre que eu mostro pra vocês, de comprinhas e tal, vocês falam de... É... Não coloca embaixo da pia, né? Porque vai que vaza e tal. Enfim, gente, é porque não tem outro lugar pra colocar. Aqui é muito pequeno o armário. E nesse outro espacinho aqui é muito pequeno. Muito mesmo. Então eu vou deixar aqui, mas eu fico de olho sempre pra ver se não vai vazar e tal. Então agora eu tô esperando a minha mãe. Vocês sabem que eu faço mó corre, né? Pra ir no mercado. Aí eu tô esperando a minha mãe, que ela vende o carro. Ela vai comigo, me ajuda com o Bernardo. Enfim. É... E é isso, gente. Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Andressa, eu tenho 21 anos. Eu moro sozinha com o meu filho. Coloquei uma roupa bem basiquinha pra ir, ó. De chartinhas que eu gosto. Esse aqui é um bodyzinho. Ó, vou assim, normal. E de chinelinho. Por enquanto, o Bernardo saiu de boa. Tô procurando o sabão líquido do que eu pego, mas não tenho. Tem. Ah, esse aqui. Tá. Você gostou? R$62,00, não vou levar, não. Tá louco? E aí, gente, mas... Eu não vou pagar R$62,00, não. Prefiro levar daquele jeito ali mesmo, pegando parcelado. Ó, gente. Vou pegar o prato fino. Eu pego um pacote só. Tá R$24,90. O Camil tá R$22,90, então vou levar o prato fino. Pra um pouquinho mais gostoso. Queijão. Dois. Pantera. Viu o valor? Vi. Quase R$10,00, né? Gente, parte de salgadinho. Vou levar também. Eu amo isso aqui. Ai, não tem de presunto? Churrasco. Gente, isso aqui com leite comerçado é muito bom. Eu juro. Vou levar dois. E não tem como deixar o carrinho organizado. Nem me peçam isso, porque é impossível. Olha só, gente. Seguimos aqui. Olha só, gente. Quanto que vocês acham que vai dar essa compra aqui? Tem muita coisa não até, assim. Olha a cara do Bernardo. Só assim, pra ele ficar quietinho. Gente, já feita a compra. Me lasquei, porque... Me lasquei, porque eu queria passar tudo no cartão de crédito pra pagar só no mês que vem. Meu cartão não passou, vocês acreditam? Eu não sei porquê. Tinha limite, mas não passou. A gente teve que pagar tudo no Pix. O que vocês acham que deu, gente? Vai comentando aí embaixo. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Caro. Olha só, negas. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Esse sabonete é muito bom. Eu nunca tinha usado, mas agora eu já usei. Ele é muito bom. Pode comprar. Ele foi R$11,00. Esse Vanish, ele realmente tira a mancha, tá? Então, você passa bem na mancha, assim. É muito bom ter em casa. Peguei dois Protex, porque aqui tem três sabonetes ainda. Esse é o sabonete que eu uso. Papel higiênico. Esse Pinho Bril, gente. Ele é muito bom. Acho que ele foi uns R$8,00. E assim, vale cada centavo pra você colocar no vaso. Esse Uau, eu vou passar pano na casa. Álcool. Esse desinfetante. Sapolio. Pra dar uma limpada no fogão, eu gosto. Esse perfuminho, gente, de bebê. Eu sempre falo que vou pegar e nunca pego. Aí, dessa vez, esse de pegar, ele foi R$30,00. Na internet, deve ter mais barato. Gilete. Sapolio. Eu já tinha mostrado. Mostrei de novo. Eu tô fazendo narrado por cima, gente. Porque o Bernalho dormiu. Na hora que a gente vai em casa. E pra eu poder guardar as coisas com calma, eu peguei e... Só gravei assim. Aí, tô narrando por cima. Tá? Peguei quatro detergente. Cândida. E agora vamos pra parte de comida. Macarrão. Eu gosto muito de pegar macarrão integral. É muito gostoso. Tá? Eu peguei esses dois aí. Que eles são feitos de farinha de arroz e farinha de milho. É muito gostoso. E eu tô preferindo até o integral do que o normal. Acredita? Biscoitinho de polvilho. Peguei também. Salgadinho. Fofura. E peguei esses pacotinhos. Que é bom, tipo, às vezes, sair e tal. Você leva um na bolsa. Sabe? Talharinho. Peguei dois. Açúcar. Que aí eu só tava com açúcar demerara. Tem umas coisas que não dá pra fazer com açúcar demerara, gente. Sério. Ep10. Peguei esse macarrãozinho de yakisoba também. Ana Maria. Peguei três. Sucutang. Quando vem visita, não tem nada pra tomar. Aí é bom que tem o suquinho, né? Pra fazer. Esse petit gâteau. Dá pra fazer brownie também. Acho que eu vou fazer brownie. E quero gravar aqui pro canal. Então eu comprei. Tô com bastante expectativa. Pra poder fazer, gente. Eu peguei na parte de coisa saudável. Mas eu acho que ele não é saudável, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Peguei também. Milho. Quero fazer creme de milho. Essas tirinhas de frango. Peguei a que tava mais barata mesmo. Que às vezes não dá tempo de fazer mistura. É só jogar na Air Friday, né? Azeite. Não tinha. O galo extra virgem. Então eu peguei esse aí. Cup noodles. Manteiga. Né? Margarina, no caso. Esse da Nônia. Eu fiquei morrendo de vontade de tomar. É iogurte, né? Na verdade. Quando eu tava grávida, a gente ficava viciada nele. Açaí damasco. Que eu gosto muito, ó. Peguei 150 gramas. Que é caro, né? Mussarela. Picadinha. Peguei requeijão light. Já peguei do grandão. Cheguei da vigor. Muito gostoso. Eu prefiro requeijão light do que requeijão normal. Acredita? Lasanha também. Não pode faltar. Às vezes na correria, né? Só faz um arrozinho. E tá tudo certo. Às vezes vem alguém também. Enfim. Pipoca. Essas de micro-ôminos. Elas fazem tão mal. Mas elas são tão gostosas, né? Às vezes quando eu quero ter meu momentinho. Eu amo pegar. Suco capo. Também aquela história de levar na bolsa. E o mais. Uns temperinhos. Eu peguei chinchui. Paprika defumada e canela. Pra poder soprar. E também porque eu gosto. Doce de leite. Peguei esse da Italac pra experimentar. Não sei se é bom. Geleia. Zero açúcar. Saí da linha. Gosto de passar, tipo, no pão, sabe? Às vezes quando eu quero tomar um café da manhã doce. Que geralmente eu como um salgado. Barrinha de cereal. Peguei de coco e de frutas vermelhas. Muito gostosa. Inclusive. Esse macarrão, gente, ele é muito bom. E na Swift. Agora só tem o Penny. Não tem mais esse fetutine assim, sabe? Eu peguei dois logo. Danone. Desse de morango, assim, pro B. Batata. Biscoito de arroz. Que é muito gostoso. E o Bernardo ama. Mais batata parha, né? Que vem um pouquinho só aí nesse pacote. Beijinho. Do Phene. E comprei também vários de Opro. Comprei porque eu gostei muito do que eu provei. Na verdade, eu provei só o de frutas vermelhas. E vocês falaram que o de batata doce. Coco com batata doce era muito gostoso. E aí eu peguei pra experimentar. Mas ele é muito bom, assim, pra tomar lanchinho da tarde. Eu acredito que tem whey, né? Essas coisas. Não sei, gente. Aí eu peguei esse da Italac também. Que eu não sei se é a mesma coisa. Você também tem proteína e tals. E peguei também o da... Um menorzinho. Que é da Piracanjuga. Eu peguei uns sabores aí. Que eu achei legal. E foi caro isso aí, viu, gente? Misericórdia. Olha só. Nesse café. Peguei dois do saquinho. Molho de tomate, né? Peguei só um. Mostrei o beijinho de novo. Acho que eu esqueci. E peguei polpa de morango. Essa Magic Touch, pra mim, ela é a melhor. Esse de peito de peru. O Bernardo ama. Então eu gosto muito pra levar na bolsa e tudo mais também. Ketchup. É aí que eu vi que eu peguei o errado. Peguei o picante. E... Que merda, né? Mostar da amarela. Pão integral. Eu gostei desse pão, porque a validade dele é só em março. Aliás, em abril. Então, tipo... Porque tem pão que a gente compra, que a validade é daqui a 10 dias, né? Aí fica muito difícil consumir tudo. Um leite condensado. Peguei creme de leite também. E leite integral. Peguei a caixa já, com 12. Porque como eu tô tomando café com leite todo dia, tá indo bem rápido. E foi isso, gente. Olha só. Dando um close aí pra vocês. E me digam, comentem aqui quanto vocês acham que deu, tá? Aproveitei. Já dei uma limpada aí por dentro na geladeira. E fui organizando as coisas. Já tinha mistura no freezer, né? Tinha umas coisinhas, meus legumes congelados. Então, fui organizando e colocando tudo no lugar. Tá? E ficou mais ou menos assim. Pra vocês darem uma olhada, que eu sei que vocês têm curiosidade, né? Embaixo também eu passei um pano. Deixei tudo mais organizadinho. Porque antes de colocar as coisas, eu sempre gosto de fazer isso. Tá? Não foi tipo uma limpezona, assim. Lavar a geladeira. Mas eu passei um pano nela. E cá estou eu pra finalizar esse vídeo de compras do mês pra vocês, né? E também pra conversar um pouquinho, que eu acho que sempre fica aquela dúvida do tipo... Ai, você não compra mistura? Ai, você não compra verdura, fruta, legumes? Então, como eu falo em todos os vídeos. Mistura. Eu compro na Swift. Eu peço ou vou em alguma loja próxima. Mas eu não compro no mercado, no açougue do mercado, tá? Eu sempre compro na Swift, porque eu gosto. Eu acho que fica até mais organizado no freezer. Eu acho que é gostosa a carne. Enfim, tá? Então, isso não entra na minha compra do mês de mercado. E geralmente eu vou repondo quando acaba. Geralmente durou um pouco mais de um mês. Então, ainda tem mistura aqui. E não é agora que eu vou comprar. Legumes, verduras e fruta. Eu peço por um aplicativo que chama Cornershop. Que é um aplicativo da Uber. Onde você consegue pedir. E aí eu peço no hortifruti, tá? Na verdade é o que eu tô fazendo agora. Mas também, às vezes eu vou no hortifruti. Enfim, depende. Mas também não é uma coisa que eu compro no mercado. Dessa vez eu comprei uva. Porque tava barato. Tava seis e pouquinho. Só que também não tava muito bonita. Porém eu trouxe pro Bernardo, que ele gosta muito. E só. Mas não é uma compra que eu faça no mercado. Outra coisa também. Eu comprei bastante snackzinho, salgadinho. Besteira, né? Mas eu comprei porque eu também consumo isso. Vocês veem aí nos vlogs. Ou também quem me acompanha lá no Instagram. Sabe que eu sempre tento comer de uma forma saudável. E tudo que eu como o Bernardo come também. É algo que já virou meio que rotina. Eu sempre opto por refeições mais saudáveis. Tipo no almoço, janta, café da manhã. Lanche da tarde. Enfim. Mas eu também tenho os meus momentos de comer besteira. E como eu falei. Tudo que eu como, ele come. Então, pra não ter que gastar depois com iFood. Ou até mesmo no mercadinho aqui. Que tem no condomínio, que é muito mais caro. Eu optei por já comprar no mercado. Vocês estão comentando muito sobre o meu emagrecimento. Eu vou fazer um vídeo separado contando. Todo o processo pra vocês. Porque isso é fruto de muita alimentação saudável. Exercício. Beber muita água. Porque, quem sabe, eu bebo 3 litros de água por dia. Então, tem toda uma história. E só agora vocês estão notando, tipo, muita diferença, né? E aí fica, tipo, como que você fez pra emagrecer tão rápido? Que não sei o que. Mas é um processo aí longo. Eu não comprei refrigerante, né? Eu não tomo refrigerante. O Bernardo também não toma refrigerante. E eu comprei suco. Porque, às vezes, dá vontade de tomar um suco. Às vezes, tem visita em casa. E, né? A gente acaba só tomando água. Então, é bom, né? Ter um suquinho e suco tangue. É rapidinho de fazer. Claro que... Ai, Andressa. Faz com fruta. Lógico, né, gente? Mas, assim, na correria, na precisão e também porque é gostoso. Eu faço suco tangue normal. E vida que segue, tá? Acho que eu nem tenho que ficar explicando pra vocês. Enfim. Mas, só pra deixar claro que essas coisas não vão ser consumidas tudo de uma vez. É algo pra ter mesmo. Tava com dinheiro, então... Por que não, né? Não passei vontade nenhuma no mercado. E eu amo quando isso acontece, sabe? Tipo, vai, só vou comprar. Não quero pensar em quanto que vai dar, sabe? Então, eu comprei tudo que eu tinha pra comprar. Tudo que eu queria comprar. Tudo que eu fiquei com vontade. E é isso, gente. Tá bom? Vou falar pra vocês quanto que deu agora. Pra vocês entenderem. E a minha compra deu, exatamente, R$744,69. Eu vou filmar a notinha pra vocês verem. Olha só, gente. Eu ia pagar... Eu paguei R$325 no Pix e ia passar os R$419 no cartão, mas não passou. Porque eu tava com R$417 de limite, depois que eu fui ver. Aí eu paguei tudo no Pix mesmo. E, ó, pra quem gosta de ficar olhando... Foi isso, niggas. Achei... Sobre preço... Eu achei as coisas um pouquinho mais caras mesmo. Tipo, da outra vez que eu tinha ido, tava um pouco mais em conta. Se não me engano, a última vez que eu fui, eu paguei R$22 no prato fino, né? No arroz. E dessa vez eu paguei R$24. Então, deu uma, né? Uma boa aumentada. Gente, meu cabelo tá tão sujo. Eu coloquei... Fiz babyliss nele, mas tipo assim, pra dar uma disfarçada. Só que parece que ele tá tão sujo que eu tava nem pegando babyliss. Porque ontem eu tomei chuva, né? Eu fiz compra ontem. Ontem eu fui no shopping também. E aí... Eu peguei chuva. E aí... Cabelo não tá legal. Eu vou lavar ele agora, inclusive. Mas é isso, tá bom? Um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam no canal. Me sigam lá no Instagram. Que eu tô lá todo dia também conversando com vocês. E é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.